Para a mágica de hoje, digamos que o espectador tivesse selecionado essa carta aqui. Eu pediria para que ele memorizasse a carta e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje. Com a carta virada face para baixo, eu vou simplesmente devolver no mesmo lugar onde ela foi encontrada, em algum lugar aqui no meio do baralho. Eu não sei qual foi a carta selecionada, mas eu vou meio que tentar seguir a minha intuição para selecionar quatro cartas que eu acho que pode me dizer algo sobre a carta selecionada. Então, vamos lá. Eu acredito que essa carta aqui, seguindo a minha intuição, é... não, essa daqui não. Pode ser essa carta aqui, pode me dizer algo sobre a carta. Não só essa, como essa... não, essa daqui não. Essa e essa. Essas quatro cartas aqui podem me dizer algo sobre a carta selecionada. Certo? Eu não sei o porquê, mas eu acho que a primeira carta pode nos dizer a cor da carta selecionada. Então, a carta selecionada seria a da cor vermelha. Certo? Essa segunda carta aqui vai nos dizer o naipe. Então, se é vermelho, pode ser copas ou ouros. Então, a carta selecionada é do naipe de ouros. Perfeito. Uma carta do naipe de ouros. E essa terceira carta aqui vai nos dizer o valor da carta. Então, é um valete. Então, se a carta é do naipe de ouros e é um valete, a carta só pode ser o valete. Oxi! Ué, mas eu tinha certeza que eu tinha visto o valete. Só pode ser coisa da minha cabeça, então, porque... Ué, eu juro que eu tinha visto. Mas, aqui, o tempo todo, só tinha os quatro ases. Mas, se os quatro ases estão aqui... Ah, tá. Já sei. Então, a carta só pode ser essa daqui. Primeira carta do baralho. Só pode ser o valete de ouros. Também não. Ué, mas esse aqui tem um as. Aqui, tem outro as. Outro e outro. Ué, mas esses quatro ases estavam na minha mão. Ah. Se os quatro ases estão aqui e tem uma carta na minha mão, só pode ser o valete de ouros. A carta selecionada. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que é uma mágica... Não vou dizer que é fácil, é uma mágica bem difícil. E que é bem legal, porque acaba bugando a mente de todo mundo que está participando da mágica. E, galera, estamos muito próximos a atingir 28 mil inscritos aqui no canal. Ou seja, estamos mais próximos ainda da meta que eu estipulei aqui pra vocês. Pra poder soltar o curso de cartomagia aqui no canal, que é de 30 mil inscritos. Se eu não me engano, a gente conseguiu 3 mil inscritos em um mês. Então, se vocês continuarem compartilhando em um pouco mais de um mês, a gente consegue atingir essa meta de 30 mil inscritos. Certo? Então, continue compartilhando o vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Pedem para que eles se inscrevam pra que a gente atinja essa meta o mais rápido possível. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho do lado e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, pra realizarmos a mágica de hoje, você precisa fazer um preparo antes no baralho. Nesse preparo eu utilizei os 4 ases, mas vai da escolha de você. Se você preferir fazer com os 4 reis, pode fazer. Se você preferir fazer com as 4 damas, sei lá, tanto faz. Eu preferir fazer com os 4 ases, que são cartas mais famosas, podemos dizer assim, no baralho. E o preparo é bem simples. Você vai pegar o baralho e vai contar 3 cartas viradas face para cima. Cartas aleatórias, ó. 1, 2, 3. E vai colocar um as. Depois você vai contar mais 2 cartas e vai colocar outro as. Vai contar 3 novamente. E agora você vai colocar os 2 ases. Certo? E depois você vai pegar tudo isso e vai jogar por cima do baralho. Então vai ficar 1, 2, 3. As. Um, 2, as. Um, 2, 3. Um as e outro as. Certo? E toda essa sequência você vai jogar por cima, aqui no topo do baralho. Esse é o preparo no baralho. Na verdade, o preparo era só você colocar os 4 ases no topo do baralho. Mas eu prefiro fazer assim porque, sei lá, eu meio que tenho uma frescura de não querer pegar... Naquela hora que eu falo que vou pegar 4 cartas aleatórias, eu não gosto de pegar as 4 cartas em sequência. Eu acho que fica muito óbvio. Então eu prefiro fazer assim que aí meio que dá um espaçamento entre uma carta e outra e não fica tão suspeito. Certo? Então eu prefiro fazer dessa maneira. Mas caso você prefira fazer com os 4 ases no topo do baralho, você também pode. Depois que o preparo no baralho já está feito, você já pode começar a sua mágica. No começo dela, você pede para que o espectador selecione uma carta. E a escolha é realmente aleatória. Mas você tem que tomar cuidado para que o espectador não pegue nenhuma das cartas de cima que você fez o preparo. Então você passa as primeiras cartas um pouco mais rápido e depois passa um pouco mais devagar para que ele selecione uma carta. Mas na performance do vídeo eu fiz de uma maneira diferente. Ao invés de pedir para que a pessoa selecione uma carta aqui do meio, tomando cuidado para que ela não pegue as cartas de cima, eu antes fiz um corte no baralho e marquei um break na sequência que estava no topo do baralho. Certo? Por quê? Porque aí eu tenho a possibilidade de deixar com que o espectador selecione as cartas de cima agora, certo? Já que a sequência agora está aqui no break. Então eu vou passando as cartas bem devagar. É antes de chegar no break, certo? Porque se chegar no break ela vai pegar uma das cartas selecionadas. Então eu vou passando bem devagar até ela selecionar uma carta. Digamos que ela selecionou essa carta aqui. Depois que ela memorizar a carta, mostrar para todo mundo, eu faço de conta que estou pedindo para que ela devolva a carta para o mesmo lugar onde ela pegou. Só que na verdade eu vou estar colocando a carta onde eu estava com o break. Então o break está aqui e eu falo, bom, então agora a carta pode ser na mesma posição onde você colocou, só que na verdade eu estou forçando aonde ela vai colocar a carta. E depois eu faço de conta que estou perdendo a carta no meio do baralho. Só que na verdade eu continuei com o break naquela sequência e na carta que o espectador selecionou. Por quê? Porque eu preciso devolver aquela sequência toda para o topo do baralho novamente. E como eu fiz isso? Eu fiz um movimento na mágica chamado de turn over pass, que é um pass que você controla toda aquela sequência para o topo. Aqui, o rei que antes estava no meio, agora está no topo do baralho. Esse pass é meio complexo de ser explicado, mas eu vou explicar de uma forma básica aqui para vocês. E depois, se vocês quiserem aprender de uma forma melhor, vocês pesquisam no YouTube que com certeza deve ter tutorial deste movimento. O turn over pass, você faz um break e você vai passar esse bloco inteiro para o topo do baralho. Numa visão exposta, você vai fazer isso daqui. Certo? Estou controlando o bloco inteiro para o topo do baralho. Uma velocidade mais rápida é mais ou menos isso daqui. Eu controlei o rei novamente para o topo do baralho. Mas o turn over pass, você vira o baralho inteiro. Então, eu com a parte de trás da mão oposta, eu oculto o movimento. Aqui, eu estou virando o bloco. Não dá para ver, mas eu estou virando o bloco. E aí, eu jogo esse bloco para baixo. Eu faço isso daqui, ó. E aí, eu viro o baralho inteiro. Vendo em movimento, parece que eu estou apenas virando o baralho. Que eu estou simplesmente virando o bloco inteiro para ver as cartas agora face para cima. Certo? É um movimento meio complexo de ser explicado, mas que com certeza, se vocês pesquisarem no YouTube, ou se vocês preferirem, eu trago um tutorial melhor aqui para vocês desse movimento. Mas, caso vocês não queiram fazer dessa maneira como eu fiz, utilizando do pass e fazendo aquela marcação do bloco, certo? Você pode fazer da maneira como eu estava explicando antes. Deixando as quatro cartas em cima, certo? Aquela que ele prepara no baralho, no topo do baralho. Pedindo para que o espectador selecione uma das cartas aqui do meio. Tomando cuidado para que ela não pegue nenhuma das primeiras cartas, né? Para não tirar toda aquela ordem que você tinha. E depois, quando ela devolver a carta, você pode fazer o controle que eu já ensinei em outros vídeos. Que é simplesmente você pegar a carta e fazer este movimento aqui, controlar a carta para o topo. Eu já ensinei esse controle aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar no card aqui em cima. Desse lado, desse, não sei muito bem que lado que é. Para que vocês vejam melhor como que funciona esse controle aqui. Não só você pode utilizar desse controle, como você pode utilizar de qualquer outro controle que você não altere as cartas de cima. Que você simplesmente realmente controle as cartas, a carta para o topo, sem alterar a sequência do baralho. Por quê? Porque se você fizer um pass com as cartas em cima, você vai passar o bloco inteiro para cima. Então, você vai perder toda a sequência. Mas, nesse controle que eu fiz agora, eu estou simplesmente pegando a carta, colocando no meio e passando apenas a carta para o topo do baralho, certo? Então, esse é um controle muito bom, porque eu só estou controlando uma única carta e não estou alterando a ordem inteira do baralho. Depois que você já conseguiu controlar a carta selecionada, vamos utilizar agora um rei de copas, certo? Depois que você já conseguiu controlar a carta para o topo do baralho e a sequência também está no topo do baralho, você pode fazer aquele discurso falando que vai seguir a sua intuição e selecionar quatro cartas. E aí, vem aquele movimento em que eu corto o baralho novamente e faço um break. Só para não pegar as cartas de cima, porque senão fica muito estranho, você fala Ah, vou seguir a minha intuição e eu vou pegar as cartas de cima. Não faz muito sentido. Então, você corta o baralho e completa, mas continua com o break aqui para você não perder a sequência. E aí, você vai passando as cartas, fazendo de conta que está pegando uma carta do meio, só que, na verdade, você vai chegar até o break. Chegando no break, você vai pegar a primeira carta, certo? Que, no caso, é a carta selecionada, a carta que o espectador selecionou. Depois que você pegou a primeira carta, você vai contar três cartas, só. Um, dois, três, e vai pegar mais uma. Depois você vai contar duas cartas, um, dois, e vai pegar mais uma. Depois você vai contar três novamente, um, dois, três, e vai pegar a última carta, que no total são quatro cartas. Aqui no topo desse monte tem um ice, que, no caso, é o ice de paus. E você precisa fazer com que essa carta fique no topo do monte. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as quatro cartas, vai jogar em cima da mesa, e esse monte você vai passar para cima do outro monte e vai deixar o baralho de canto. Fazendo isso, o outro ice vai estar aqui no topo do baralho. Fazendo todo esse movimento, as quatro cartas que você selecionou é o seguinte. A primeira carta é a carta que o próprio espectador teria selecionado, certo? E depois vem uma sequência dos três ases. E você precisa fazer com que esse rei aqui, que, no caso, seria a carta que o espectador teria selecionado, seja a penúltima carta. Então, você precisa passar essa carta para cá. E como você faz isso de uma forma sutil? Você simplesmente mostra que você está com quatro cartas e faz este movimento aqui, ó. E depois você junta as cartas novamente. Então, como se eu só estivesse mostrando as cartas, eu simplesmente seguro a última carta e puxo a primeira com o dedão. Eu faço isso daqui, ó. E depois eu faço este movimento aqui, como se eu só estivesse mostrando que tem apenas quatro cartas. E aí eu junto as cartas novamente. Agora vão ter dois ases em cima, a carta do espectador e o último ice. Aí você fala, tá, mas por que você precisa fazer isso? Porque agora você vai fazer aquele discurso falando, ah, essa primeira carta vai nos dizer a cor. A segunda carta vai nos dizer o naipe. E a terceira carta vai nos dizer o valor. Só que o tempo todo eu estou mostrando a mesma carta. O legal dessa mágica é que, às vezes, o espectador nem percebe que você está mostrando a mesma carta. E, às vezes, ele nem percebe que é a própria carta. Ele fica prestando atenção apenas na cor e apenas no naipe. Ele nem se toca. Mas, para fazer isso, você precisa antes fazer um triple lift, depois um double lift e depois um lift normal. Por quê? Porque a carta do espectador está na terceira posição. Então você fala, bom, essa primeira carta aqui vai nos dizer a cor da carta selecionada. E aí você faz um triple lift, que é virar três cartas ao mesmo tempo. Como eu faço isso? Antes de fazer a virada, eu puxo. Como só tem quatro cartas na minha mão, eu simplesmente puxo a última carta e marco um break. Porque puxando a última carta, obviamente, em cima do meu dedo só vão ter três cartas. Então eu faço este movimento aqui e viro as três cartas. E aí eu deixo a carta de cima separada de canto. Depois eu vou fazer um double lift. Para fazer o double lift é só você puxar a última carta novamente, que aí só terão duas cartas em cima do seu dedo. Certo? E aí você vai fazer o double lift novamente e vai falar que essa daqui nos dirá qual é o naipe carta selecionada. E aí você vira o double e novamente vai deixar apenas a carta de cima aqui de canto. E agora você vai virar a última carta. Então é só você pegar a última carta e virar, porque não precisa fazer double lift nem nada. E aí você fala que essa carta aqui vai nos dizer o valor da carta. E aí você vira novamente e coloca a carta de canto. E agora sim você vai colocar a carta do espectador aqui em cima. E aí você vai falar, bom, se essas cartas nos disseram que a carta selecionada é do naipe de ouros e que o valor é o rei, a carta só pode ser o rei de ouros. E aí você vira e mostra que você tem mais. E aí a pessoa vai achar estranho, porque o tempo todo ela viu o rei. E você faz de conta que você também se surpreendeu com isso. Certo? E aí você vai pegar essa carta e vai jogar por cima de toda aquela sequência e vai pegar todas as cartas novamente. E agora vem a parte mais complicada da mágica, que é fazer uma contagem chamada de Emsley Count. Que é você virar todas as cartas e fazer de conta que aqui o tempo todo você estava com os quatro ases. Certo? Só que na verdade você só tem três ases e um rei perdido aqui no meio, que é a carta do espectador. E como que você faz isso? Você, antes de passar o bloco pra outra mão pra fazer a contagem, você vai puxar a carta de cima com o dedão e vai fazer meio que um destaque. Aqui assim ó, só até mostrar o outro ases aqui do outro lado. Por quê? Porque com a outra mão você vai pegar com o dedão aqui no espaço entre as duas cartas. Por quê? Porque você vai precisar puxar a primeira carta e depois você vai precisar empurrar, acho que duas cartas ao mesmo tempo. Isso, você vai precisar empurrar duas cartas como se fosse uma única carta. Então se você simplesmente fazer isso daqui ó, vai escorregar e vai acabar mostrando a carta. Então antes de passar pra outra mão, você meio que faz um destaque assim. E aí quando você pegar com a outra mão com o dedão e os quatro dedos embaixo, você puxa a primeira. Certo? Depois você vai empurrar as duas cartas ao mesmo tempo como se fosse uma. Aqui a outra está aqui embaixo, escondida. Certo? Então essa é uma contagem que você precisa fazer muito treino pra que a pessoa não perceba que tem outra carta. Também, se o baralho for novo, pode acabar escorregando, que é o meu caso aqui, o baralho está novinho. Então você vai puxar a primeira carta, certo? Vai empurrar as outras duas e essa carta aqui você vai passar pra baixo. Aqui ó. Vai puxar as outras duas e a carta que tinha pegado em primeiro ficou aqui embaixo. E aí você conta as outras duas. Certo? Então é uma contagem bem complexa. Vou mostrar aqui de novo. Você vai puxar a carta e vai fazer este movimento aqui. Vou fazer mais uma vez pra que vocês vejam o movimento, como que funciona. Aqui ó. Puxei, segurei, empurrei todas e aí você faz a contagem. Certo? Essa daqui também é uma técnica complexa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só ensinando melhor como que funciona essa técnica, comenta aqui embaixo. Mas também tem tutorial dela no YouTube. Então é só você escrever Emsley Count que você vai encontrar vários tutoriais dessa contagem aqui. Depois que você fez essa contagem, a carta do espectador vai ficar no topo do monte. Aqui ó. Ela veio parar aqui no topo do monte. E você vai fazer de conta de que... Bom, se aqui só tem quatro ases, a carta, que no caso é o rei de copas... É de copas? Isso. Aqui no caso a carta é o rei de copas, só pode ser a primeira do monte. Só que você vai precisar fazer um depósito. Você vai precisar jogar os três ases que estão aqui na sua mão pro topo daquele monte. E como que você faz isso? Antes de virar aquela carta, você vai fazer isso daqui ó. Eu vou segurar a carta, o bloco dessa posição aqui, com a carta do topo um pouco mais levantada. Certo? Mais ou menos assim. Por quê? Porque aí você vai falar, bom, se os quatro ases estão aqui, então a carta selecionada só pode ser essa. A atenção dos seus espectadores vão estar o tempo todo nessa carta aqui, quando você tirar ela daqui. Por quê? Porque ele viu que os quatro ases estão na sua mão. Então você vai falar, bom, se os quatro ases estão aqui, então aqui só pode ser a carta do espectador. E quando você for virar essa carta, que no caso não é a carta selecionada, você vai fazer o depósito. Você vai simplesmente jogar essas três cartas aqui em cima e faz de conta que está simplesmente mudando o baralho de posição e fica apenas com uma única carta na sua mão. Certo? Os seus espectadores não vão perceber isso porque eles vão estar olhando pra essa carta aqui. Então em movimento você vai fazer isso daqui ó. Você vai estar com as cartas assim, certo? E vai estar com essa carta aqui no topo. Você vai falar, bom, se os quatro ases estão aqui, então essa carta aqui só pode ser o rei. Aí você vira e fala, ué, mas o rei não está aqui. E aí você vira as quatro cartas e mostra que os quatro ases que antes estavam na sua mão vai parar no topo do baralho. E aí você mostra que agora na sua mão só tem uma única carta, que antes estavam os quatro ases, e que é a carta selecionada. Então essa é uma mágica um pouco complexa, porque tem uma sequência de vários movimentos e que vocês precisam treinar antes de executar a mágica. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos e pede pra que eles se inscrevam pra que a gente consiga atingir a meta de 30 mil inscritos. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.